Olá, uma boa noite para você, cuidadora de idosos, você que é profissional de saúde, que é idoso, é um prazer ter você aqui na minha página. Sou Juliana Benevides, para você que não me conhece, sou especialista em envelhecimento humano e aqui na minha página, nas minhas redes sociais, você encontra informações sobre saúde e convivência com a pessoa idosa. Então, se você é idoso, se você é profissional de saúde, se você é cuidador de idosos, especialmente, cuidador, me acompanhe nas redes sociais, se inscreva no meu canal no YouTube, curta aqui a minha página do Facebook, me siga para que você receba informações de qualidade que vão mudar a sua vida e vão mudar também a vida do idoso que você cuida, tá certo? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito especial. Quais são as características da cuidadora, do cuidador de idosos, né? A gente, infelizmente, né? As pessoas confundem muito quais são as características do cuidador. Muitas pessoas imaginam que é necessário só amor, outras imaginam que é necessário só técnica, só informação. E, na verdade, é necessário um conjunto de características, um conjunto de habilidades que o cuidador, ele precisa desenvolver para cuidar bem do idoso, da saúde do idoso e também cuidar da sua própria saúde. Então, é muito importante conhecer essas características e nós vamos conversar sobre isso hoje. Quero dar uma boa noite para quem está entrando aqui na live. Pode colocar seu nome aqui embaixo, me diga de onde você é, se você é cuidadora profissional, se você é cuidador familiar ou se você é profissional de saúde ou se é idoso também, né? Nós temos esses quatro públicos aqui que me acompanham nessa página. É um prazer conhecer você, é um prazer estar por aqui e as informações que eu vou trazer, eu tenho certeza que vão mudar a sua vida. Então, eu quero desejar uma boa noite. Deixa eu ver quem está aqui. Coloca aqui embaixo o seu nome para eu saber quem está aqui acompanhando essa live. Vejo que a Lourdes está aqui, né, Lourdes? Uma boa noite para você e uma boa noite para todos que estão presentes. Bom, gente, como eu falei para vocês, nós vamos conversar sobre as características da cuidadora, do cuidador de idosos. Você que é cuidadora, eu tenho certeza que você já ouviu frases como é que eu vou te dizer agora, né? Pessoas que chegam perto de você e dizem assim, olha, você nasceu para ser cuidadora de idosos. A paciência que você tem, eu não tenho. Eu não tenho condições de lidar com essa situação. Demanda muito psicologicamente. Você é calma, você é paciente. Mas para mim não dá, não é isso? Muitas vezes as pessoas falam isso, né? Elas falam como se cuidar de idosos, como se nós nascêssemos já com o dom de cuidar de idosos. E você que é cuidadora, você sabe o quanto que é pesado, o quanto que é difícil, o quanto que é necessário exercitar a paciência, o quanto que muitas vezes você não escolhe ser cuidadora de idosos, não é verdade? Muitas vezes essa demanda vem para você quase como uma obrigação, porque os familiares não aceitam, né? Talvez você tenha irmãos e o seu pai ou sua mãe esteja doente e os irmãos dizem que não podem, que não têm condições, e essa tarefa fica para você. E aí você tem que lidar aí, né? De diversas formas para dar conta. Mas você que é cuidadora sabe o quanto que é difícil, né? Então, o questionamento que eu coloco aqui é, será que ser cuidadora de idosos é um dom? Será que a gente nasce com vocação para cuidar? Será que é mais fácil para mim cuidar de idosos do que para outras pessoas? Você que é cuidadora, com certeza você sabe que não é mais fácil para ninguém. Todos nós temos dificuldades e vamos aprendendo, né? Essa demanda chega e a gente, quem tem amor, tem carinho no coração, vai buscar desenvolver formas de lidar com isso. Então, é por isso que eu estou aqui para conversar com vocês. Por quê, gente? Eu trabalho já há mais de uma década com idosos, né? Pesquiso também na academia, na universidade, sobre saúde e convivência com a pessoa idosa. E, além disso, fui também cuidadora de idosos, né? Quem está me acompanhando aqui no Facebook, já viu uma publicação que eu fiz essa semana falando sobre quando eu comecei a realizar exercícios físicos. Foi quando eu passei a ser cuidadora do meu sogro e também do meu esposo, né? Ambos tiveram câncer e já faleceram. Então, eu sei o que é cuidar de idosos. Eu sei o que é as pessoas darem as costas para a gente, a gente ter que se virar com essa demanda. E eu sei que para cuidar de idosos, a gente não depende só de amor e só de informação, né? A gente precisa desenvolver um conjunto de capacidade. Então, hoje eu vou contar uma história para vocês, de uma cuidadora. E você, eu tenho certeza que isso vai tocar o seu coração, você vai entender direitinho essas características que eu vou falar para vocês. Quero dar uma boa noite para o Renan, que está aqui presente. Uma boa noite para a Lourdes. Que bom, Lourdes, que você está aqui. Fico muito feliz pela sua presença. É sempre muito bom ter a presença de vocês. Eu peço a vocês que já compartilhem esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele pode mudar a vida de muitas cuidadoras de idosos, tá certo? Bom, gente, eu quero contar para vocês a história de Dona Ana. Alguns anos atrás, eu trabalhei no pronto-socorro, aqui no município de Macaé, e eu conheci a Dona Ana. Dona Ana era a cuidadora do irmão, que tinha 87 anos. Ela tinha 58 anos, salvo engano. E o irmão dela, o João, ele não teve filhos, não se casou. Então, em determinado momento da vida dele, ele foi diagnosticado com a doença de Alzheimer. Dona Ana, que era a única irmã, começou a cuidar de seu João. Então, eu conheci ela durante essa batalha, atendi por volta de dois anos, né, no pronto-socorro. Eu trabalhava como plantonista nesse pronto-socorro. E aí, eu sempre falava para a Dona Ana, Dona Ana, sabe que a senhora tem algum vizinho, tem algum amigo que possa te ajudar a cuidar de seu João? Dona Ana sempre dizia para mim que não. E aí, Dona Ana era evangélica, tinha alguns amigos, né, da igreja. Eu falava, Dona Ana, pede um colega desse para ficar com ele um pouquinho, uma vez na semana, para a senhora fazer uma consulta médica, para a senhora fazer uma caminhada. E Dona Ana sempre negava, sempre negava. E aí, seu João começou a ter que ficar internado várias vezes no hospital, porque ele já estava na fase final da doença de Alzheimer. Então, eu sempre dizia para ela, bom, pode ser que fora daqui a senhora não tenha ninguém que te ajude. Mas, aqui no pronto-socorro, a senhora pode ficar tranquila. A senhora pode ir à casa, pode tomar um banho, pode dormir, descansar, que a gente vai cuidar de seu João. E Dona Ana sempre negava, ela nunca aceitava a nossa ajuda. Chegou em determinado momento, gente, que eu senti, sim, que eu já estava incomodando, porque ela estava apegada ao papel de cuidadora. E nada que eu falasse para ela ia fazer ela entender que, se ela continuasse nesse ritmo, ela que ia adoecer. Então, eu parei de falar, deixei seguir o fluxo, ele era internado, ele ficava uma semana no hospital, ela ficava lá 24 horas, não ia à casa nem para tomar banho, nem para dormir. E no final dessa live, eu vou dizer para vocês o que aconteceu com Dona Ana, tá? Eu vou começar agora a falar para vocês quais são as 10 características dos cuidadores, das cuidadoras de idosos. As três principais características eu vou falar para vocês ao final dessa live e eu vou finalizar a história de Dona Ana, que eu tenho certeza que vai tocar o coração de vocês e vai fazer vocês, que são cuidadoras, mudarem de vida e entenderem que vocês precisam desenvolver várias capacidades e uma delas, né, que é muito necessário, é que vocês precisam entender que tem que cuidar também da saúde de vocês, tá certo? Quero dar uma boa noite para Ana Paula, cuidadora de idosos que está aqui presente. Boa noite, Ana Paula. E boa noite para a Ivonete também. Queria que vocês colocassem aqui para mim de onde vocês são, cidade, estado, que é muito importante para mim conhecer vocês, tá certo? Então vamos lá conversar sobre as características das cuidadoras, dos cuidadores de idosos. A primeira característica é ter empatia. Não tem como você ser cuidadora, ser cuidador de idosos se você não soubesse colocar no lugar do outro, né, se você não souber entender as limitações do outro, entender o quanto que é difícil, né, para o idoso estar naquela situação. Se você não tem empatia, se você não sabe se colocar no outro, no lugar do outro, infelizmente você não tem como ser uma boa cuidadora de idosos, tá? Uma segunda característica é saber respeitar o idoso. Existem idosos, né, que vão sofrer e ao fim da vida com uma demência, né, que não vão ter capacidade de julgamento, de fazer suas próprias escolhas, porém a maioria dos nossos idosos tem alguma limitação física, mas mentalmente tem a saúde funcionando aí muito bem. Então, um cuidador, uma cuidadora de idosos, ele precisa respeitar a autonomia do idoso, ele precisa respeitar os gostos, os desejos, o que o idoso gosta de fazer, ele precisa aprender a respeitar a opinião do idoso, tá? Porque muitas vezes o cuidador vem com decisões de cima para baixo, né, querendo impor que o idoso faça determinadas coisas, que ele mude de opinião quando ele não quer. Então, o cuidador tem que respeitar a história do idoso, tem que respeitar a opinião do idoso, tá? Tem que respeitar os desejos, tem que entender que ele nasceu numa época diferente, né, e hoje nós ainda temos vários grupos de idosos, né, idosos com 60, com 80 e com 100, que pensam diferente, porque eles nasceram, eles são de gerações diferentes, então a forma de ver a vida, a forma de ver as coisas vai ser diferente da nossa, então nós que somos cuidadores temos que entender isso. Quero dar uma boa noite então para a Ivone, né, Ivone que tem a mãe com Alzheimer, então no caso da Ivone vai ser um pouco diferente, porque um idoso que tem a doença de Alzheimer, ele chega em determinada fase que ele não tem condições de decidir as coisas por si próprio, então o filho, né, a cuidadora, o cuidador vai ser a pessoa responsável por decidir tudo que está relacionado à vida desse idoso, mas no caso dos idosos que não tem nenhum tipo de demência, né, a gente não pode tomar a frente e tentar resolver as coisas por eles, tá? Quero dar uma boa noite para a Ana Paula também, né, Ana Paula que é de Barra Bonita interior de São Paulo, prazer Ana Paula ter você por aqui. E agora eu vou falar para vocês, nós falamos de três características, né, ter empatia, saber respeitar o idoso, e aí eu vou falar de uma outra característica para vocês, que é entender que idoso não é criança. Isso é um sério problema, gente, muitas vezes a gente começa a tratar o idoso como se fosse criança, né, a gente fala com ele, toma sua aguinha, toma sua comidinha, e idoso não é criança. O idoso que tem uma demência, ele vai chegar em determinada fase, né, como no caso da doença de Alzheimer, que muitas vezes ele vai querer brincar, ele vai ter algumas características, né, de um idoso amadurecido e vai retornar aí por conta do seu déficit de memória a questão infantil. Mas falando de forma geral, é preciso que a gente entenda que idosos não são crianças, idosos são adultos amadurecidos, que têm sua opinião, que têm sua história de vida, que têm sua sabedoria, e a gente não pode simplesmente paternalizar, ou seja, fazer tudo pelo idoso, decidir tudo pelo idoso, e tratar ele como se fosse uma criança, como se fosse um coitadinho, né, elazinha, elizinho, isso muitas vezes deprime o idoso, né, semana passada eu estava lendo uma reportagem do Dr. Drauzio Varela, acho que todo mundo conhece, e ele estava falando de uma experiência dele quando esteve internado, e o que mais foi difícil para ele é a forma que os profissionais de saúde tratavam ele, como se fosse criança, um senhorzinho, olha, vou aplicar uma injeçãozinha, né, isso é forma infantil de lidar com o idoso, e idoso não é criança, a gente precisa entender isso. Uma quarta característica do cuidador é que ele precisa exercitar a paciência e a calma, né, isso aqui não é novidade para ninguém, quem é cuidador aqui, como eu já fui, sabe o quanto a gente precisa ter calma e ter paciência com os idosos, porque muitas vezes, como eu falei, tem opiniões diferentes da gente, quando é um idoso que tem uma limitação física, por exemplo, né, ele não consegue andar, ele não consegue comer sozinho, ele não consegue ir ao banheiro sozinho, muitas vezes ele fica estressado, né, e aí o cuidador fica chateado, porque fica, poxa, eu estou aqui ajudando, e ele está reclamando, e ele está xingando, e aí a gente tem que se colocar no lugar do outro, como eu falei, ter empatia e exercitar a paciência, que eu sei que é difícil, que eu sei que é pesado, cuidei do meu idoso, do meu sogro, né, idoso até os 94 anos e sei que é muito difícil, mas um bom cuidador, ele vai exercitar, sabendo que ninguém nasce com toda a paciência do mundo, com toda a calma do mundo, como as pessoas vêm dizer para a gente, né, geralmente as pessoas quando elas não querem cuidar, elas dizem para a gente, ó, você é muito calmo, você é muito paciente, né, então cuida aí você, porque eu não consigo, na verdade não é assim, nós também não somos calmíssimos, não temos toda a paciência do mundo, mas a gente exercita por amor, porque a gente sabe que é importante para realizar esse tipo de cuidado, tá, uma outra característica muito importante, é que um bom cuidador, ele só faz pelo idoso, aquilo que o idoso não tem condições de fazer, é preciso que vocês prestem muita atenção nisso, gente, eu vou falar para vocês um exemplo rápido do meu sogro, meu sogro, ele foi morar comigo, com o meu falecido esposo, aos 89 anos, ele já tinha sequela de AVC, então ele puxava de uma perna, mas ele andava, caminhava, ia até a praça, voltava, quando a minha sogra faleceu e ele veio morar com a gente, o meu esposo, por pena, né, ele começava a fazer as coisas pelo meu sogro, meu sogro levantava para pegar água, ele ia lá, não, pode deixar que eu vou, meu sogro queria tomar banho sozinho, ele não deixava, meu sogro queria ir até o portão, ele não deixava, o que aconteceu com o meu sogro? Ele atrofiou as pernas, passado alguns meses, ele não conseguia mais andar, e mais, ele também não queria mais andar, ele se acostumou, né, o meu esposo fazia as coisas por ele, e eu sempre explicava, porque eu sou especialista na área, eu sei que é importante manter a independência do idoso, eu explicava, mas o meu marido, que tinha perdido a mãe, achava que estava fazendo melhor, não estava, então eu digo para você, é muito importante, para manter a saúde mental do idoso, para manter a saúde física, que você mantenha a independência dele, só faça pelo idoso aquilo que ele não tem condições de fazer, talvez ele não tenha condições de levantar, ir até a cozinha para jantar, mas ele tem condições de ficar sentado ali na mesa, e comer sozinho, e muitas vezes o cuidador vai dar na boca, né, porque quer fazer pelo idoso, acha que está fazendo melhor, não está, deixe que o idoso faça por si mesmo, que ele tem condições de fazer, se você cortar, esse idoso vai ter uma depressão, ele vai ter problemas físicos, daqui a pouco ele não vai conseguir mais andar, não vai conseguir fazer as suas coisas, e o que acontece, vai adoecer, e vai falecer mais cedo, tá, quero dar uma boa noite para Simone, que está aqui presente, prazer Simone, Simone que é enfermeira, que está sempre aqui com a gente no canal, é um prazer ter você por aqui, amiga, nós estamos falando Simone, sobre as características da cuidadora, e do cuidador de idosos, né, seja profissional, ou familiar, então vou falar para vocês agora, a sexta, coloquei aqui as minhas anotações, a sexta característica, da cuidadora de idosos, ter expectativas realistas, gente, saber que nós, enquanto cuidadores, nós temos limite, o que que é isso? Muitas vezes o cuidador, ele se cobra demais, tá, às vezes o idoso, ele está doente, e ele já está com uma doença mais avançada, ele tem um câncer, ele tem uma doença de Alzheimer, e o cuidador acha que vai fazer milagre, né, que vai ser a super mulher, o super homem, que tem que ser assim o tempo inteiro, e que vai salvar aquele idoso daquela situação, não vai, eu sinto dizer isso para você, já passei por isso, perdi um esposo, perdi um sogo, trabalho na área de saúde, todos nós sabemos, quando alguém tem uma limitação física, uma doença degenerativa, né, uma doença que não tem cura até o momento, você pode fazer tudo que você, que vier no seu coração para fazer, mas infelizmente, todos nós somos finitos, vai chegar o dia desse idoso também, então a gente tem que entender, que a gente tem que fazer, o melhor que a gente pode, mas o melhor que a gente pode, a gente faz cuidando da gente também, não adianta você fazer, como a dona Ana, que eu comentei aqui, que a Simone conheceu no pronto-socorro, também, que a Simone trabalhou comigo, que ficava 24 horas, não deixava ninguém cuidar, criticava todos os cuidadores, achando que ela ia salvar, de uma situação, que nenhum de nós estamos salvos, que é a morte, infelizmente, é uma situação, que todos nós seres humanos, vamos passar, então um bom cuidador, ele não se culpa, primeiro, ele sabe, que ele faz o que ele pode fazer, naquele momento, né, muitas vezes, depois que o idoso vem a óbito, o cuidador começa a se culpar, mas eu poderia ter feito assim, poderia ter feito assim, não poderia, você faz hoje, o que você tem condições de fazer, de acordo com as suas informações, então entenda, que tem limites, tá, que você faz o que você pode, que você não deve se culpar, um bom cuidador, ele sabe disso, ele tem expectativas realistas, ele sabe que o dia dele vai chegar, assim como o dia do idoso vai chegar, né, o dia de partir daqui, desse plano, né, ou seja, não sei como que você enxerga, aí a questão de vida ou morte, mas chegará o dia de todos nós, então entenda, que o seu trabalho também tem limites, eu quero dar uma boa noite aqui, para Lourdes, que está aqui presente, que bom Lourdes, que você está gostando, né, você que chegou agora, depois o vídeo vai ficar aqui disponível no Facebook, quem quiser assistir desde o início, é só voltar aqui, que vai ficar disponível, vocês vão entender quais são todas as características, né, necessárias para o cuidador, a sétima característica é ser resiliente, né, o que é ser resiliente? É você ter a capacidade de lidar com situações fora de controle, né, quem cuida de um idoso dependente sabe, vai ser necessário sempre internação, opa, o telefone tocou aqui, gente, desculpa, espero que tenha voltado, coloquem aqui para mim, se a transmissão retornou, tá? Voltou aí, Simone Lourdes, por favor, coloca um ok aqui, se a transmissão tiver retornado, por favor, deixa eu voltar aqui, voltou aí para vocês, gente? bom, bom, então, um bom cuidador, ele precisa ser resiliente, tá? Ele precisa desenvolver, descobrir formas de fortalecer a sua saúde mental, fortalecer a sua saúde física, né, para que ele possa lidar com essas situações fora de controle, como internações e outras situações, que quem cuida de um idoso dependente sempre vai estar lidando com isso, é cansativo? É, mas como que você faz para manter a sua resiliência, né? Buscando boas leituras, buscando suporte espiritual, buscando outros cuidadores que tenham passado pela mesma situação, para que você possa lidar melhor com tudo isso. Uma boa noite, então, Ivonete, tá tranquilo, né, Ivonete, Roseli? Então, tá bom, ligaram para mim, gente, o iPhone, infelizmente, a gente não consegue bloquear ligações, então, peço desculpa aí para vocês, rapidamente ligaram, desliguei aqui, mas eu peço desculpa pela interrupção. Então, agora eu vou falar para vocês as três últimas e principais características da cuidadoração, e do cuidador de idosos, né? A oitava, ter amor para oferecer. Quem não tem amor, não consegue cuidar de idosos, gente, você pode ser um bom profissional, você pode ter toda a técnica do mundo que vai ficar faltando alguma coisa. Precisa ter amor, precisa ter carinho, e muitas vezes, quem cuida, às vezes não tem informação, né, mas cuida por amor, porque todo mundo corre, a família inteira foge, os filhos fogem, os irmãos fogem, e você que tem amor no coração é quem vai cuidar. Então, isso é muito importante, tá? ter amor. Não adianta ser só profissional, ter só um currículo, se você não tiver um amor aí, para oferecer. E a nona característica, é buscar informações. E isso eu digo, quem está aqui me acompanhando já há algum tempo, no canal, no Facebook, no YouTube, sabe o quanto que a vida muda, quando a gente busca informações. Porque, às vezes você tem amor, mas por amor, como o exemplo que eu citei aqui do meu esposo, você faz coisas que você não deveria fazer, ou você deixa de fazer coisas que você deveria fazer, porque você não sabe. Se você não conhece sobre a doença desse idoso, se você não sabe a melhor forma de lidar, de alimentar, qual o melhor exercício, qual o melhor exercício para a memória, qual o melhor exercício físico, como que faz aí para dosar a medicação, quando o idoso não quer tomar, quando o idoso, por exemplo, com Alzheimer, ele pede comida, ele come, ele esquece, ele quer pedir comida de novo, o que você faz? Se você não tem informação, você se desgasta, a sua saúde se acaba, e a saúde do idoso também. Então, um bom cuidador, ele vai buscar, seja no YouTube, seja em curso, seja em páginas aqui do Facebook, ele vai buscar se informar, para cuidar melhor. Então, você aliando amor com informação, o cuidado vai ser aí perfeito, a sua saúde vai continuar em dia, e a saúde do idoso também, dentro dos limites, é claro, né? Se ele tem uma doença, como eu falei aqui, mais avançada, a gente tem que entender que a gente vai ter limite nesse cuidado, e que vai chegar em determinada situação que esse idoso vai para outro plano. Então, a gente tem que entender o que é limite, e tem que entender o que a gente pode fazer de acordo com a situação desse idoso. E a última característica, e aí eu vou fechar com a história de Dona Ana, para vocês entenderem, é uma boa cuidadora, um bom cuidador de idosos, cuida de si mesmo, cuida da sua saúde. Se você é uma cuidadora, você não cuida da sua saúde, vai acontecer o que aconteceu com a Dona Ana. Eu estava contando aqui no início da live, de Dona Ana, para quem entrou depois, que era a cuidadora do irmão, que ela não abria a mão de cuidar, em que sentido? A gente sempre pedia para ela, deixa o vizinho cuidar, deixa o irmão da igreja cuidar, ou ele está internado aqui no hospital, deixa ele aqui com a gente, vai dormir, vai descansar. Ela não aceitava. Sabe o que aconteceu com a Dona Ana, gente? Um belo dia, eu cheguei no plantão, e eu fico até arrepiada quando eu falo isso para vocês, e a equipe me contou, olha, sabe quem faleceu essa semana? Dona Ana. Dona Ana, por volta de seus 60 anos, eu conheci ela por um período de dois anos, ela faleceu, teve um infarto fulminante. Então, eu digo para você, você que é cuidadora, se cuide. Eu percebi, no caso de Dona Ana, sempre, medida que a doença do seu João ia piorando, ela chegava nervosa, ela chegava tremendo no pronto-socorro, eu sempre orientava, se cuida, faz um exercício físico, peça ajuda, a senhora já está cuidando, não precisa ficar 24 horas, veja alguém uma, duas vezes na semana, vai na sua igreja, vai no seu culto, e ela não aceitava se cuidar. Infelizmente, ela faleceu, teve alguém para cuidar do seu João, até a última vez que eu soube, tinha uns vizinhos que tinham assumido o cuidado dele, e ela foi embora, por um infarto, que geralmente a gente infarta, porque tem vários problemas aí, que eu já falei aqui no canal, hipertensão, diabetes e outras coisas, mas o estresse, infelizmente, é um grande fator aí, que leva as pessoas ao infarto. Então, cuidadoras de idosos, se cuidem, essas três últimas características que eu falei, são as principais, ter amor pelo idoso, buscar informações e cuidar da sua própria saúde. Isso é muito importante, não deixem de fazer isso, acompanhem aqui o meu canal, eu tenho publicado vários vídeos falando sobre isso, falando sobre a importância de você se cuidar, divulguem essas informações com outras pessoas, compartilhem esse vídeo pelo WhatsApp, para o maior número possível de cuidadoras, para que a gente mude essa realidade. Infelizmente, a gente imagina que cuidar é ficar 24 horas, em prol daquela pessoa, sem cuidar da gente mesmo, e muitas vezes o que acontece é que a gente se apega ao cuidado. Por quê? A gente vai deixando de fazer outras coisas, a gente vai perdendo as amizades, a gente larga o trabalho, e chega um ponto que a nossa vida só tem sentido, se a gente estiver cuidando. Então, a gente esquece todas as outras dimensões, a gente esquece filho, marido, passeio, igreja, saúde física, só para cuidar. e infelizmente isso leva muitas cuidadoras, inclusive a falecer, né, antes dos nossos idosos. Então, se cuide, tá? Busque se cuidar, faça um exercício físico, busque o controle mental, controle emocional, tá difícil para você? Procura aqui na página, em outros grupos, outras cuidadoras, converse, tire suas dúvidas, né? Tenha expectativas realistas, como eu falei, procure um livro bom para ler, escute músicas relaxantes, faça uma caminhada, mas se cuide, por favor, tá? É muito importante que vocês mantenham a saúde de vocês em dia. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, podem colocar aqui embaixo, que eu estou disponível para conversar com vocês, para tirar dúvidas, né? Seja agora, quem está me assistindo online ou quem vai assistir depois, né? Pode ficar super à vontade, que o meu objetivo aqui, gente, é ajudar vocês, tá? Como eu falei no início do vídeo, eu tenho experiência como cuidadora, né? Cuidei do meu sogro, cuidei do meu esposo, tenho experiência como profissional, né? Sou especialista em envelhecimento humano e trabalho aí nessa área há mais de 10 anos e pesquiso também na área, né? Enquanto pesquisadora e acadêmica. Então, eu sei que a vida de vocês é difícil, né? Eu sei quanto tem limites, né? Para a gente conseguir pessoas que possam nos ajudar, mas eu sei também que se a gente não correr e não buscar isso, a gente, infelizmente, né? Enquanto cuidadoras, nós vamos adoecer. Então, cuide-se, cuide da sua saúde, cuide de você, tá certo? Quero desejar, então, uma boa noite, né? Para todos vocês que estiveram aqui presentes comigo, eu fico, assim, muito feliz com a participação de vocês, que o meu objetivo realmente é ajudar você que é cuidadora, para que você tenha mais qualidade de vida e os nossos idosos também, tá certo? Vou desejar, então, uma boa noite, gente, me acompanha, quem ainda não está seguindo a página, clica aí em seguir, assim que terminar a live, se inscreva lá no meu canal do YouTube e também na minha página do Instagram, tá? Estou sempre postando novidades para vocês e também agora nós temos o blog, tá? Já publiquei alguns artigos aí, é www.doutorajulianabenevides.com.br, tem alguns artigos já lá publicados para ajudar vocês, tá certo? Forte abraço, então, uma boa noite e fiquem em paz.